Primeira lavagem pós-progressiva Primeiro passo, aplico o pré-champo no comprimento e nas pontinhas e deixo agir por 2 minutinhos Segundo passo, molho os cabelos, passo o shampoo somente na raiz Terceiro passo, aplico a máscara no comprimento e pontas, enluvando bem e mexa a mexa, enluva, enluva, enluva Finalizei com óleo de novo e leve em multifunções, cabelo seco naturalmente Me siga se você deseja recuperar seu cabelo